Covid-19 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchandak antolado por dois, um pouco o corteho enero, E o que eu vou dizer. Que eu vou dizer, o resistência é uma força, Outra de que, quadril, examenlada, errada, a escala, e o arra, Com isso. Tudo bem, está muito, E apontado, Ah, tchau, E apontado, E apontado, E apontado, E o corteho enero do resistência. Para que eu não saiba, E apontado, E também a partir do corteho enero, E o corteho enero. Então, Que eu vou dizer, Que é importante, E o corteho enero, E não se sabe o que acontece, E não se sabe. e então eu vou falar de lago-dum, e por aqui a gente que nos começamos com a concerto, e deusertan, boiak, jaim, horre tem mês vizela. E então... você, você... Eu quero ver o vídeo. Por favor, o vinl de lago-nzarei a todos os��dos de lixo! Parabéns, por favor, pors administrators e na escola de galho! E somente, grava-nos da liga da aula! Por favor, pors nuclei, tem uma fonte! Boa! Por favor,�� doutora e na liga da cultura! Boa! Aplausos